Bom dia, muito bom dia. Então, nosso projeto Bom Dia na manhã de hoje, então, nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, então, para quem está começando o mês de novembro hoje, né, quem fez o feriadão aí, tá, parabéns para quem consegue fazer feriadão, tá, muito bom trabalho, bom retorno aí para quem está retornando, então, as atividades. E esse é o nosso projeto Bom Dia para você, empreendedor, trabalhador, construtor, empregado, desempregado, que é estar aí atualizado, então, preparado, motivado, e a motivação muitas vezes não é no amor, é na dor mesmo, tá, mas nosso objetivo aqui nesse bate-papo todas as manhãs, de domingos a sextos, é ter uma, lhe passar a realidade que está acontecendo aí fora, desculpa, e naturalmente você se preparar, então, com mais atenção, então, o que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo, que realmente é muito preocupante, muito preocupante mesmo, tá, a chapa vai esquentar, eu tenho essa visão bem sobre, tá, tentar honrar os compromissos aí, independentes, se organizar, e se preparar para o futuro, porque a vida vai continuar, então, nós temos que estar preparados aí para as novas tecnologias, uma das ideias da nossa plataforma é ajudar a sua empresa, o seu negócio, você que é empregado, a se preparar como profissional, para que tenha, então, essa capacidade intelectual de não só superar essas mudanças, como estar preparado, assim, ser qualificado, ser um profissional aí, atuante das novas tecnologias, tá, a indústria 4G está chegando, é um exemplo disso, tá, então, a pessoa pode estar trabalhando nos bastidores da indústria 4G, por que não, né, tá, então, a primeira notícia interessante da noite de ontem, o iFood foi hackeado, então, ontem à noite, tá, e o pessoal que hackeou colocou, ah, no nome dos restaurantes, né, ah, que o ex-presidente lá, o presidiário de nove dedos, né, é ladrão, coisa desse tipo, né, tá, então, o pessoal está dizendo que foi o pessoal do Bozo que fez esse hackeamento, tá, só para não perder o gancho, mas, Israel também foi hackeado ontem, tá, então, Israel é a segunda vez que é hackeado, e Israel, digamos, que é uma das melhores tecnologias do mundo. A única coisa que não é hackeada no mundo inteiro, no globo inteiro, há 25 anos, são as urnas eletrônicas do Barroso, né, esse pessoal do iFood exibiu contratar o TSE, tá, lembrando que o Brasil é o único país do mundo, tá, do mundo, tá, em 181 países, se não for a memória, que tem um tribunal eleitoral, todos os demais países do mundo não existe tribunal eleitoral, tá, e gastam mais ou menos 2 bilhões e meio do meio do seu imposto, tá, todo ano, então, é um absurdo, né, é um absurdo, nós temos, que a gente fala, a gente tem muito trabalho pela frente para ser competitivo, tá, um vídeo que viralizou nos últimos dias, tá, eu achava, eu não achava que era na Venezuela pelos carros novos que estavam circulando, tá, aí agora a gente teve a confirmação, é na Argentina esse vídeo do pessoal invadindo o depósito de gás para roubar gás, tá, então, de novo a reflexão, se no Brasil está ruim, aí fora, aqui, a Argentina, que aqui do lado, que o poste deles ganhou, tá, tá, muito, mas muito, multiplique-se muito pior, muitas vezes, dando aquele exemplo, tá, que o Luciano Hang postou semana passada, o dólar era um peso, era um real, em 1994 era tudo igual, um dólar, um peso e um real, era igual, o valor, tudo um por um, tá, hoje no Brasil, aqui, que o dólar esteja de 6 reais, vamos jogar para cima, na Argentina está 198 pesos, tá, imagina você, aqui no Brasil, com o dólar a 198 reais, tá, é esse, é esse, mais ou menos, o parâmetro que a gente tem que fazer sobre Brasil e Argentina, dando um exemplo, um exemplo, tá, essas imagens estão no nosso Telegram, tá, tudo que eu tô falando aqui, tá no nosso Telegram, tá, então, se no Brasil tá ruim, aí fora tá muito pior, de novo, somos a nona economia do mundo, tá, nós somos o celeiro do mundo, e temos todas as condições, com todas as adversidades que poderão vir, que estão vindo, nós saímos da nona economia do mundo pra sexta, tá, o Brasil já é um país rico e vai crescer ainda mais, aí, de novo, volta a essência do nosso projeto, de tentarmos juntos aí, com nenhum, um dos slogans da nossa startup, juntos vamos construir o futuro, tá, esse que é a essência, esse que é o nosso DNA, tá, então, esse vídeo tá no nosso Telegram também, tá, amanhã de hoje, então, tá, quando a gente fala que a chapa tá esquentando, tá em andamento ainda a treta toda, tá, mas parece que os Estados Unidos estavam tentando roubar petróleo de um petroleiro do Irã, esse petroleiro estaria trazendo combustível pra esse país do Norte, aqui da América do Sul, chamado Venezuela, tá, que a inflação lá não tem nem mais nem como calcular a inflação, tá, tá, então, está em andamento ainda, as imagens, então, dessa treta toda também estão no nosso Telegram também, tá, também estão no nosso Telegram, tá, as imagens do desespero nos mercados lá no gigante asiático, porque pra quem não sabe, nessa última semana, o governo do gigante asiático, ele determinou pra que o povo se programe e faça estoque de alimentos, tá, enquanto isso, na Coreia do Norte, o King Jong Jong lá pediu pro pessoal comer menos até 2025, porque lá não tem nem o que estocar, né, lá é um desespero, pra quem não sabe, na Coreia do Norte, isso deu naquele programa Atualidades Pampa, que hoje é um líder de audiência, parabéns à TV Pampa, né, vergonha pra RBS, eu sou gaúcho, a gente fala com propriedade, na Atualidades Pampa, ele comentou que o King Jong Jong lá determinou que o pessoal desse os cachorros para o governo, que os cachorros iam virar comida do governo, porque comida da população, o que tava na rua já era, né, já era mesmo, tá, então, complicado, complicado, complicado mesmo, tá, então, voltando, então, o desespero lá no gigante asiático do pessoal comprando comida, então, pra estocar, tá, e avisado pelo governo, tá, também tá no nosso Telegram, notícia de agora, de 15 minutos atrás, o Telegram do ex-ministro, ex-juiz Muro, tá, que quer ser presidente também, é outro, outro que abandonou o barco em pleno caos ano passado, né, tá, por mimimi, porque, e aí ele, quando o ministro da justiça, que pra mim foi uma decepção, quando as guardas municipais batiam em trabalhadores, batiam em senhoras idosas, ele foi, o Moro foi, na minha humilde opinião, como trabalhador, como empreendedor, como uma pessoa que tenta pagar imposto no Brasil, é minha opinião, tá, ele foi um covarde deixar aqueles covardes baterem em trabalhador e em senhora idosa, nas praças, tá, por causa do lockdown, tá, e essa é a minha opinião, e aí pegou e vazou do governo, ainda com mimimi, tá, então é um cara que não, o, depois, no canal Terça Livre, por isso que fecharam o Terça Livre, né, eles falam, isso é muito dado, muita informação, tá, tem a ficha corrida do Moro, tá, é, triste, triste mesmo, tá, então o Moro, o Telegram dele, parece que vazou alguma coisa sobre, ah, aqueles assuntos pra maiores de 18 anos, tá, só uma curiosidade aí, da manhã de hoje também, tá, ah, e aí a última, a informação, do Terra Brasil Notícias, tá, tem um Bolsonaro chileno lá no Chile, então, ele tá liderando as pesquisas, então o pessoal do Chile também, que é um presidente semelhante ao nosso, que lá na Itália foi o mais aclamado pela população nas ruas, né, positivamente falando, tá, então o Brasil é destaque hoje, tá, pela sua economia, pela conduta do sistema de gestão do nosso governo atualmente, tá, o que pra nós é uma benção, uma benção mesmo, tá, o pessoal não tem noção do que que esse auxílio emergencial, que equivale a um ano de auxílio emergencial, que equivale a mais de uma década de Bolsa Família, tá, só pra dar um paralelo, tá, e tem uma outra coisa que quase ninguém fala, e aí nos preocupa a ignorância do povo, tá, é aquele auxílio que deram para as empresas não demitirem no auge do caos econômico no passado, tá, aquilo ali foi mais impactante ainda, porque teria falido mais empresas ainda, se não fosse esse apoio do governo federal, se não for a memória, foi 70% que eles bancaram ali para não demitir o pessoal, tá, aquilo ali foi muito importante para a economia do Brasil, tá, então, temos que fazer essas reflexões, aqui a gente não vai falar sobre política jamais, tá, a gente vai falar sobre liberdade, liberdade para trabalhar, liberdade para vender, liberdade para empreender, tá, é isso que a gente quer, liberdade, tá, então, esse é o nosso projeto, nossa startup, tá, queremos ser uma rede comercial 100% nacional, que valorize a nossa indústria e o nosso comércio, não só do Brasil, como da sua região, por que não? A ideia é transformar a sua região mais rica, mais economicamente ativa, que o dinheiro fique na sua cidade, na sua região, tá, inscreva-se no nosso canal, tá, o YouTube parece que está dando uma desbloqueada agora, nas horas de visualização, isso é muito importante para nós, nós temos uma grande expectativa aí de remonetizar o nosso canal e poder receber os dinheiros que estão pendurados lá no caderninho, tá, isso vai ajudar muito a nossa startup, tem certeza disso aí, tá bom gente, tá, se gostar desse formato, de um bate-papo toda manhã para pessoas de bem que vão produzir, vão empreender durante o dia, tá, vão tentar construir uma empresa melhor, uma cidade melhor, passe para uma, mais duas pessoas de bem, tá bom, tá, esse é o nosso pedido aí, tá bom, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até amanhã pela manhã.